Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé A caixa Olhos ou filhos por pai e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente vai fazer a parte da nariz Vamos só contar pra ela sem falar do nada Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Com os filhos por pai e nariz Ombro, joelho e pé Pensa, pensa, a gente vai cantar pra ela da cabeça e dos homens Vamos só contar sem falar nada Vamos lá Jovelo e pé, joelho e pé Jovelo e pé, joelho e pé E sou filhos por pai e nariz Abraço, joelho e pé Agora a gente vai cantar Era uma vez uma menina que sempre usava uma capa vermelha Feita por sua mãe Por isso era chamada de chapéuzinho vermelho Um dia sua mãe pediu para que ela fosse na floresta, lá na casa da vovó levar uns bolos Delícia e doces, pois a vovó estava muito doente Mas a mamãe falou assim Não conversar com estranhos, viu Ana Júlia Aí Aí Quando o chapéuzinho vermelho estava pela floresta cantando Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para Ela mora longe O caminho é deserto Tem um lobo mau Passando aqui por perto Naquele instante Bateram de novo E dessa vez Chapéuzinho olhou Olhou E viu algo estranho Parecia um lobo Chapéuzinho ficou com muito medo E correu para a casa da vovó Mas chapéuzinho Não, Ana Júlia Mas chapéuzinho não foi pela estrada que a mamãe falou Foi por outra Chegando na casa da vovó Chapéuzinho vermelho bateu na porta Tum, 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 tum E o lobo Vestiu a roupa da vovó E ficou Deitada na cama E chapéuzinho vermelho Reparou que sua vovó estava muito estranha Vovózinha Que ouro grandes você tem? Só para te enxergar melhor Minha natinha Que orelhas imensas Acharam Acharam Deita Acharam Acharam keine baja Último! Último! Delícia! Hum! Muito bom! Hum! Amar muito em meu coração. Amar muito em meu coração. Amar muito em meu coração.